Amigos da Força Avense, em nome do plantel do Desportivo das Aves, queria desejar a todos vocês um 16º aniversário muito feliz, dar-vos os parabéns, que continuem com todas as forças, em todo lado, em todos os campos que o Desportivo das Aves vai jogar, continuem a ajudar-nos, tem sido muito importante para nós, e nós, dentro do canto, tudo faremos para dar-nos mais ou menos alegrias e lá para o fim, logo veremos o que é que podemos fazer mais. Um grande abraço a todos vocês, muitos parabéns. Queríamos agradecer à nossa Cláudia Força Avense por todo o apoio que nos têm dado ao longo desta caminhada. Queria dar-lhes parabéns também, por completarem 16 anos de existência e... Corta. Está só a luz? Está só a luz? Mas sei que é isso. Queríamos agradecer à nossa Cláudia Força Avense por completar 16 anos de existência. Também queríamos agradecer por nos acompanhar, pois, ou de lado. É uma motivação extra e que nos torna mais fortes. Estamos agradecidos pelo vosso apoio incondicional, por toda a forma de estar que vocês têm demonstrado ao longo destes jogos. São, sem dúvida, o nosso 12º jogador. O vosso apoio tem sido incansável, tanto nos momentos bons como nos momentos menos bons. Estamos grátis pela vossa dedicação ao clube e à nossa agora, que estamos aqui neste momento. Com vocês somos claramente mais fortes. Queremos que vocês continuem a dar o vosso melhor, o vosso apoio e... Que focalizem o vosso apoio no próximo jogo. Já que festejam 16 anos de existência, queríamos dedicar-vos também uma vitória. 1, 2, 3... Força vence! Ucranian Pop Group. Dnão rождения, Força vence! Dnão rождения, Força vence! Dnão rождения, Dnão rождения, Dnão rождения, Força vence! Obrigado, amigo! É que depois eu vou dizer uma coisa e tu vais pensar naquilo... O melhor momento que passei aqui foi aquele gol ao que marquei ao TIRCENSE. O TIRCENSE do Aldícolos até hoje. Ah, tu és tu! Ah, tu vai tudo que caralho! Tu disse só isso! Ok! Tu disse só isso! TIRCENSE! O TIRCENSE do Aldícolos é logo com os pratos e caralho e começa logo... TIRCENSE! Quero dar os parabéns à CLAC Força vence. Tenham sido uma grande CLAC, incansáveis, sempre que não apoiam a nossa equipa. Quero-vos dar os parabéns mais uma vez e que continuem-nos a apoiar, que é o que fazem melhor. Gostava de desejar os meus parabéns à Força vence, que continuem por muitos anos com essa dedicação e esse amor ao clube. E um muito obrigado por todos os momentos que nos têm proporcionado. Força! Eu também quero parabenizar estes 16 anos da Força vence e que continuem, que nos continuem sempre a apoiar, ainda por mais 16 ou 32, por muitos mais anos. Espero que continuem. Parabéns! Ah, isto tem que ir abaixo! Não está nada! Não está nada! Ah, vai! Tem que ir abaixo! Sabe o quê? Eu tenho 16 anos, 32 anos! Quero parabenizar estes 16 anos da Força vence, que nos continuem a apoiar por muito mais tempo. E espero, espero dar-vos muitas mais alegrias, como foi o golo que marquei contra o Tircense. Força, Força vence! Força vence! Gostava a desejar os meus parabéns à Força vence, que continuem com esse amor incansável ao clube e essa dedicação. Muito obrigado por todos os momentos que nos tenham proporcionado. Força vence! Obrigado! Quero dar-vos parabéns por estes 16 anos da Força vence. Tem sido uma clube incansável no nosso apoio. E com o vosso apoio, certamente somos mais fortes. Assim não dá! Já posso ir embora! Assim não dá! Quero dar-vos parabéns à Clark Força vence por estes 16 anos. Têm sido incansáveis no apoio à nossa equipa. Espero que continuem assim. Opa, esse aqui não... Eu não estou fazendo... Quero dar-vos parabéns à Clark Força vence por estes 16 anos. Têm sido uma clube incansável no apoio à nossa equipa. E quero que saibam que com o vosso apoio, a nossa equipa se sente sempre muito mais forte. Por isso, parabéns, Força vence! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Força vence! Parabéns, Força vence! Parabéns, Força vence! Estamos juntos! Queremos desejar um feliz aniversário à nossa Força vence. Que estes 16 anos sejam o início de uma etapa muito grande. Queremos agradecer também o apoio dado, que nos orgulha muito. E esperamos que todos os jogos consigamos mostrar dentro de campo a mesma dedicação e orgulho em investir a camisola do Despertorio das Aves. Estamos juntos? Sim. Parabéns! Parabéns, Força vence! Neste dia do vosso aniversário, do nosso aniversário também, queríamos deixar uma mensagem forte, sentida, pelo apoio que nos têm dado, pela forma como também nos têm incentivado e como nos têm tratado a todos nós, e especialmente à equipa. Em nome do Tiago Sampaio e a todos vós que fazem parte dessa claque magnífica que é a Força vence, queríamos-vos todos desejar que tivessem um aniversário fantástico, com muitas vitórias e com uma união cada vez mais forte. Por isso, vamos todos desejar a vocês um parabéns a todos e a Força vence. Parabéns! Jogos! E pronto! Nós agora a capa lá! Olha aqui o Guilherme! Eu chamei de Guilherme! Já está? Posso falar? Eu quero que eu seja... Olá! Tudo bem? Era só para passar para vos dar os parabéns por estes 16 anos de muitas lutas e continuem assim a apoiar que a gente adora o vosso apoio. Conta agora! Conta agora! Conta agora! Conta agora! Conta agora! Era para nos felicitar por o vosso aniversário e agradecer o apoio que dão todos os jogos. E agora vamos cantar aqui um bocadinho da... Da vossa música. Para nós a mais bonita. Está? Está? Durante os 100 anos a apoiar, o meu amor por ti não acabou. Agora bate o palmo sem parar, a culpa nunca vai virar a grá. Estamos juntos! Estamos juntos! Parabéns! 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 Não está bem! Agora já anda! Tenho a honra de dizer parabéns Força Avense pelos 16 anos de existência e desejar-vos que tenham muitos mais jogos sempre a apoiar o nosso grande Aves da forma como o têm feito até aqui. E que a equipa vos consiga saudar fim de semana após fim de semana com muita entrega e devolver o nosso Aves ao patamar em que merece estar. Obrigado por todo o carinho que sempre me dispensa. Obrigado por todo o carinho que sempre me dispensa. O Aves nada nos deve. Nós é que vivemos a honra de servir. Abraço! Parabéns! Parabéns Força Avense pelo vosso 16º aniversário. Parabéns pela vossa incansável energia, apoio e presença em todos os momentos. Vocês foram, são e serão o 12º jogador em campo. Obrigado por tudo que me representam no apoio aos jogadores, nos bons e nos maus momentos. E isso eu nunca esquecerei. Acredito que os nossos caminhos ainda se vão cruzar. Um abraço e continuem com a vossa dedicação e amor ao clube. Olá, boa tarde. Força Avense. Era para desejar feliz aniversário e que continuem a apoiar o clube como têm feito nestes anos, porque o vosso apoio é sempre importante para o clube. Parabéns Força Avense. Passámos momentos inesquecíveis que eu guardo no meu coração. Certamente vamos voltar a estar juntos. Grande abraço. Quero aproveitar esta data para mostrar toda a gratidão e todo o orgulho que tenho em vocês. Vocês são uma claque fantástica. Espero que continuem muitos anos a apoiar o nosso grande desportivo. Porque sem dúvida que vocês fazem parte de todo o sucesso que o nosso grande clube conseguir. Muitos parabéns pelos vossos 16 anos. Força. E continuem sempre assim. Olá, amigos. Parabéns para mais um aniversário. Estou muito feliz por pertencer a esta família do Clube Desportivo das Ames. Queria pedir ao nosso líder da Força Avense, ao Sr. Diago Sampaio, que me tenha convidado para algumas festas. Festas como o das Bruxas, do Carnaval, das Leitrosas, que do futuro me possa levar aos Jogos do Clube Desportivo das Ames. Para que juntos nós possamos apoiar o nosso grande ames. Porquê? Porque eu sou um bonequinho. Eu sou um bonequinho.